Cupim Cordas, bordões Só sobraram cordas, bordões Cordas, bordões Cupim comeu o meu violão Que a Lime me deu Pra temporada do nosso amor, do amor que morreu E do violão que um dia foi meu Prova do crime do compositor Cordas, bordões Cordas, bordões Só sobraram cordas, bordões Cordas, bordões Escolheu meu violão Esse tal bichinho Chato Que nunca entenderá a consequência do seu ato A Lime perdoou o fato do amor que eu lhe roubei Mas até hoje diz Mas até hoje diz que o cupim eu coloquei Cupim comeu Meu violão Que a Lime me deu Pra temporada do nosso amor Pra temporada do nosso amor, do amor que morreu E do violão Que um dia foi meu Que um dia foi meu Prova do crime do compositor Cordas, bordões Cordas, bordões Só sobraram cordas, bordões Cordas, bordões Cordas, bordões Cordas, bordões Escolheu meu violão Esse tal bichinho chato Que nunca entenderá a consequência do seu ato A Lime perdoou o fato do amor que eu lhe roubei Mas até hoje diz que o cupim eu coloquei Mas até hoje diz que o cupim eu coloquei Mas até hoje diz que o cupim eu coloquei E o cupim eu coloquei Mas até hoje diz que o cupim eu coloquei